A digitalização da economia brasileira atingiu novos patamares com o PIX e o uso crescente do cartão. O varejo em abril teve leve queda de 0,5% na comparação com o arço, mas indicadores apontam para sinais de estabilidade no setor. Já o setor de serviços teve bons resultados em 2023, muito graças à sua interconexão com a agropecuária. Tudo isso você vai saber agora, depois da vinheta. Oi, eu sou a Morgana, sou doutorona em Economia e pesquisadora aqui no Instituto Propag. E esse é o Propag News, o seu programa mensal para se manter atualizado sobre o desempenho do varejo nacional e saber as principais análises sobre os resultados do mercado financeiro brasileiro. No episódio de hoje, já vamos começar com uma edição especial e fazer um apanhado do último trimestre de 2023 no mercado de pagamentos e um balanço do segundo semestre do mercado de varejo e serviços para você ficar por dentro de tudo e acompanhar os dados mais recentes. Então, vamos lá! O mercado de pagamentos do terceiro TRI de 2023 solidificou ainda mais a digitalização no que diz respeito aos meios de pagamento no cenário econômico do país. E é claro que eu vou abrir o tema com o queridinho dos brasileiros, o PIX. Ele continua sendo uma força disruptiva no cenário financeiro brasileiro. Em dezembro de 2023, o volume de transações mensais atingiu a marca de R$ 1,9 trilhão, evidenciando um crescimento de mais de 58% em relação ao ano anterior, o que é bastante expressivo, considerando que o PIX já está no seu quarto ano de operação. Além disso, o ticket médio da modalidade registrou sua baixa histórica em dezembro de 2023, com um valor de R$ 397 por transação. E os destaques do PIX não param por aí, não. Outro ponto importante foi o aumento significativo no uso do PIX P2B, impulsionado pelo crescimento das empresas que passaram a aceitar PIX, com um aumento de 30% ao longo de 2023. Além disso, as transações via PIX usando o QR Code, especialmente o QR Code dinâmico, aquele das maquininhas, aumentaram em 213% em dezembro de 2023, em comparação com o ano anterior. Isso demonstra que oferecer pagamentos por QR Code amplia oportunidades para clientes, proporcionando mais agilidade no pagamento e benefícios significativos para os varejistas. Mas, apesar do sucesso do PIX, os cartões continuam sendo a modalidade favorita na hora de comprar. Vamos aos seus resultados? Cerca de R$ 1 trilhão foram transacionados via cartão em apenas 3 meses no quarto trimestre de 2023, um recorde nacional. Além disso, impressionantes 115 milhões de pagamentos diários foram realizados por cartão ao longo do ano. Um aspecto interessante nesse crescimento é o aumento das compras não presenciais e por aproximação. As compras por aproximação registraram um aumento de 70% em 2023, com uma redução significativa no valor médio das transações, indicando uma preferência por essa modalidade para pagamentos de valores menores, devido à sua maior conveniência em não precisar digitar a senha do cartão. Em resumo, o último trimestre de 2023 foi um período crucial para a digitalização dos pagamentos brasileiros, com o PIX e os cartões desempenhando papéis fundamentais nessa transformação. Mas, agora que já falamos de pagamento, você pode estar se perguntando, e como está indo o varejo nacional? Então, vamos analisar o panorama do comércio varejista e de serviços no Brasil, com base nos principais números e tendências que moldaram o cenário econômico em 2023. E o que podemos esperar para 2024? O PIB brasileiro encerrou o ano passado com um crescimento de 2,9%, impulsionado pelo lado da demanda, principalmente pelas despesas de consumo das famílias, que registrou um aumento de 3,1% no período. Esse crescimento reflete uma série de fatores, incluindo o arrefecimento da política monetária no final do ano passado, o aumento das transferências de renda e o melhor resultado do mercado de trabalho, que encerrou 2023 com a menor taxa de desemprego desde 2014. Uma boa notícia, não é mesmo? Ao explorarmos setores específicos, surgem alguns aspectos interessantes que fornecem uma perspectiva mais detalhada da situação. Vamos a eles? Enquanto o comércio varejista apresentou um pequeno crescimento de 0,6% em 2023, os serviços experimentaram um avanço mais significativo, com um aumento de 2,4%. Essa diferença entre os setores de serviços e varejo se deve, em grande parte, à sua interconexão com a agropecuária, que registrou um impressionante crescimento de 15%, impulsionado por uma safra recorde no primeiro trimestre de 2023, contribuindo significativamente para a expansão do PIB por meio da oferta. Como parte do setor de serviços, em especial, transportes é muito associado ao escoamento da produção agro, e esse resultado parece ter ajudado a impulsionar o serviço em 2023. Agora, olhando especificamente para os números do comércio varejista, vemos uma divisão clara entre os segmentos mais sustentados pela renda e aqueles mais dependentes do crédito. Setores dependentes da renda, como hiper e supermercados, tiveram crescimento. Enquanto isso, setores dependentes do crédito, como móveis e eletrodomésticos, enfrentaram desafios para avançar ao longo do ano. No setor de serviços, um dos destaques foi o retorno a níveis pré-pandemia do segmento de serviços prestados à família, que cresceram 4,7% em 2023. Olhando já para 2024, o índice Stone Varejo indicou um começo mais lento para o comércio varejista no país, sugerindo que ainda existem desafios para manter um crescimento constante nas vendas. Vamos olhar esse cenário mais de perto? Até aqui, não tem sido um ano de resultados excepcionais para o varejo, mas o cenário geral é de estabilidade. O mês de março trouxe números mistos e abril apresentou uma pequena queda de 0,5% em relação ao mês anterior. Ainda assim, vemos resultados positivos em abril, principalmente na análise setorial, onde 4 dos 6 segmentos acompanhados pelo relatório do Stone Varejo registraram aumento no volume de vendas. O principal destaque foi o segmento de material de construção, que após um período de declínio, registrou um crescimento mensal de 8,2% em abril. Esse é um avanço significativo para a recuperação desse setor, que enfrentou desafios consideráveis em 2023. Além disso, o segmento de imóveis e eletrodomésticos também registrou um aumento importante, com um crescimento mensal de 2,4% em abril. Esses avanços podem estar correlacionados com melhorias no mercado de crédito brasileiro, que apresentou sinais de flexibilização no final do ano passado. Esse ambiente mais favorável ao crédito pode estar impulsionando os segmentos varejistas que dependem fortemente desse recurso. No que diz respeito às análises regionais, também observamos melhor em relação ao mês passado. Em abril, 11 estados brasileiros, além do Distrito Federal, registraram crescimento no volume de vendas no varejo. Destaque para o Amazonas, Distrito Federal, Sergipe e Piauí, que lideraram esses crescimentos. No entanto, é importante ressaltar que as regiões Sul e Sudeste enfrentaram quedas nas vendas pelo segundo mês consecutivo. Para saber mais detalhes de cada setor, região ou análise geral, você pode acompanhar o dashboard interativo do Stone Varejo e acompanhar os principais índices do setor. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E todos os relatórios que nos baseamos para trazer as informações e as análises desse vídeo também vão estar aqui embaixo na descrição. E se você quiser acompanhar os principais resultados do mercado financeiro, todo mês traremos novas análises para você ficar por dentro de tudo o que acontece no setor. Então, já sabe, né? Não deixa de nos seguir, ativar o sininho e dar o seu like. Te encontro no próximo Propag News. Tchau!